Lá, 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 Loura Vitor Fernandes João Gomes tá na voz Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez o desacreditar que existe amor No meu coração Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Obrigado por participar, meu velho Tamo junto, meu João Gomes Que Deus abençoe O homem tá com o homem Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Viver o noturno Viver o noturno Não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver Quero te levar pra viver o ano centro Vamos pra praia tomar caldo em eleição Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira Isso é pegada de raqueira Isso é pegada de raqueira Pegada de raqueira Bora Tassino Bora João Mendes É o raqueiro diferente dos igual Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rudei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Oi quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Na pegada do gordinho É quem te deixa louca Jum! 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 Vai João Mendes! Direto de Serra Entrando meu pé na boca pro Brasil Viu? Bora meu gordinho Campo Sala no Ceará Ei meu raqueiro E aí? Rodete cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rudei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Ei Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira Que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira É quem te deixa louca É a página de vaqueira É a bola de vaqueira É a diferença do igual É a bola cê com o raho Se é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz E um pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz E um pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Pegada de vaqueiro Uma lágrima caiu No travesseiro No travesseiro eu senti De repente o vazio Levante e quando vem Enfante a porta era você Quase não até eu te perdi Entra o amor me abraça Não aguentava Não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Entre amor Entre amor Entre amor Eu comprei Estrelas no céu E eu Fui ver Você Você E eu Eu continuo Eu 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 Você com esses olhos Olhando para mim Olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão No seu cabelo Esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar Por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo isso durar Por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você, amor E me dizer que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe dar um jeito Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Cê é pegada de roqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desenho Faz isso Faqueiro Feliz Verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não me Cê é pegada de roqueiro Cê é pegada de roqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desenho Faz isso Faqueiro Feliz Verdade Vem matar logo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não me Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não me Cê é pegada de roqueiro João Gomes tá na voz A Lugandã Essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de roqueiro Lancei minha sorte na estrada E toda vez que o sol cruzo o céu Eu sou seu, meu Jesus Meu papel Cada dia é tentar ser melhor Tem lágrima misturada com meu suor E olha só O que foi que aconteceu Levantar e agradecer Porque Deus escolheu Com humildade E a disciplina Do sermão que mãe me deu Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Mãe, deu a cem Meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Meu troféu Com meu Deus Meu Deus que tá no céu Eu sou seu, meu Deus que tá no céu Pra quem é guerreiro, pra quem vai pra batalha todo certo dia Levanta cedo pra labuta Tá cedo pra labuta que eu tô pronto E gostar de comer E gostar de comer água Tá aí pra já me esperar Eu vou, eu vou Tomar na batalhada Mas o pessoal E uma galera rimada Que gosta Mas eu tô perdendo Nasco rádio Amorina É, minha cena é a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Cadê as maneiras bonita de Recife Joga a mão em cima Eu vou Tomar na batalhada Segunda-feira com certeza é o meu lugar Com o pessoal E uma galera rimada Que gosta de comer água Tá aí pra já me esperar Eu vou, eu vou Tomar na batalhada Mas o pessoal E uma galera rimada Que gosta Muito obrigado Por nos receber Essa é a pegada De bater Essa música é pra você Que vai pra batalha Todo santo dia Pra você Que não deixa de contar Com Deus que tá no céu Que esse meu sonho Tá sendo realizado hoje Muito obrigado Se você tem um sonho Não deixa ninguém Debochar dele não Seu sonho é grande Foi Deus quem plantou no seu coração Quem tá comigo Mais uma vez Pra gente fazer por quem ama E a gente nunca deixa de contar Com Deus que tá no céu Levanta Eu tenho a senha pra correr em todo canto Eu tenho a senha pra correr em todo canto Me esperar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou rolar na batalhada Olha aqui o pessoal e uma galera animada que gostar Muito obrigado por nos receber Esse é a Pregada de Babel Meu nome é SS Marcha, com a trilha de vaquejada Lá vem ele que se apresenta, deve ser representando a capital da irrigação Sem miado, perna no cano, meu amigo, meu irmão, Jalvão e Zafoneiro Isso é Pregada de Babel Canta assim Quando você vai perceber que eu lutei pras três, quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de barra Quando é que você vai perceber que eu lutei pras três, quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de nego, não vê Tô nem aí pra rolar, 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 só tô querendo você Tô precisando de nego, tô nem aí pra rolar, tô nem aí pra rolar, só tô querendo você Tô precisando de nego, não vê, tô nem aí pra rolar, tô nem aí pra rolar, só tô querendo você E quando é que você vai perceber que eu lutei pras três, quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de nego, não vê, tô nem aí pra rolar, só tô querendo você Tô precisando de nego, não vê, tô nem aí pra rolar, tô nem aí pra rolar, só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga a dor e nem me ver Pros corações apaixonados, pra dançar com ao lado, virem! Vai! 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 E você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo, olá de você Não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade, você, tô com saudade, vem me faz parada de sofrer Isso é João Gomes, falando de amor, sediça adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, orando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Tô virando garrafas, orando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer Isso é João Gomes, falando de amor São dois corações, me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Esse é pegada de vaqueiro João Gomes quem tá na voz aqui falando de amor Falei de amor você não entendeu E até brincou mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogo de sessão E eu me entreguei entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse vídeo E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro João Gomes quem tá na voz aqui falando de amor Falei de amor você não me entendeu E até brincou mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogo de sessão E eu me entreguei entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Para os corações apaixonais Canta assim Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo Acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais? Você foi embora E levou junto pra minha paz Eu só te queixei, chequei Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada Tô aqui na quentadinha Porque tu zumbou de mim Eu digo ou não diga Eu tô sentindo falta Nega só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse vagabundo Você lascou o coração do Matuto Pá! Oh! 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 Podeyleols Pá! Fala pra mim como faz Pra eu Seguir minha vida Tranquilo Pensar no futuro E nunca mais lembrar do passado Lembra de nós não Lembra da tua armandada Sempre me culpava Sendo que eu nem tava errado Perdi meu tempo Em vão Desmontou meu coração Montei de novo tipo um carpinteiro Segurei tua mão e no meio da noite eu beijava esse teu corpo inteiro Tua pele, teu cheiro, teu cabelo, nem tinha tanto dinheiro Mas vivia como nós sonhávamos Meus amigos diziam que tu não valia nada Eu achava que era o que eu precisava Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo, nem diz que me ama Paciência eu já não tenho Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo, nem diz que me ama Que paciência eu já não tenho E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do Matuto Isso é pegada de vaqueiro Se lascou o coração do matuto Eu quero ser um velho que nem robô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem robô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem e rolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo larga tudo E vem correndo, vive essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou esqueça tudo Vem correndo, vive essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem robô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Isso é um velho que nem robô E viver por amor a vaquejada E o João Gomes está na voz Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem e rolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo larga tudo Eu vou sorrindo larga tudo E vem correndo, vive essa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou esqueça tudo Vem correndo, vive essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem robô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Meu velho Nato Gomes Serrita no Pernambuco Lá, 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 lá Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz Lá, 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 lá Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz E aqui eu deixo um abraço pra toda a galera apaixonada Que gosta de curtir Nossa série Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fuzil Equipe JV Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor resista até o fuzil Que esse amor não vai ter fim Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Vanissa da Mata Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga o burro que fico E muda tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E não é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais meu Coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu te vi de tudo Nem se tenho certeza Que nesse mundo Tão de todas malvadezas Você é um presente Que eu não posso perder Amor, se for por seu carinho Amor, se for por seus beijinhos Pegar o fogo que fico E muda tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta Estou fechando a porta E pelas ruas que andei sem rumo certo Ninguém que chegou Ninguém que chegou Ninguém que chegou E muda tudo E muda tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta E é só você e eu Vanessa na mão E é só você e eu Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite a todos Que menino maravilhoso, hein, gente Doçura isso aqui E como pode ser Gostar De alguém Esse tal alguém Não sei se eu Fico desejando nós Gastando mal Por do sol apostar Mas ninguém Eu peço tanto a Deus Para esquecer Mas só lhe pedir Que lembro Minha linda flor Meu jazim será Meus melhores beijos Serão os seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Tudo se volta atrás Estou entregue a ponto de estar Sempre só Esperando sim Nunca mais Fora! E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim Amado Tudo Quero dançar com você 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 Não perde tempo, não Chega naquela pessoa Vanissa da Mata Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos Chega o povo que ficou, me mudou tudo Amor, nada mais é tão sério, só você me importa Tô fechando a porta, e não é só você Pra mim sempre foi duro, minha vida ia correndo Cheguei em um ponto que não sentia mais Meu coração não via, era cegueira pura Mas quando vi você, ele me disparou É tanta gente doida, tanta gente carente Eu te vi de tudo, nem se tenho certeza Que nesse mundo cão, de todas malvadezas Você é um presente que eu não posso perder Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos Chega o povo que ficou, me mudou tudo Amor, nada mais é tão sério, só você me importa Estou fechando a porta E pelas ruas que andei sem rumo certo Fiquei que chegou, dava saudade E nada do que lá fora me deram E a sua qualidade Se for por seu carinho, se for por seus beijinhos Chega o povo que ficou, me mudou tudo Amor, nada mais é tão sério, só você me importa Estou fechando a porta Estou fechando a porta E é só você e eu Vanessa na mar E é só você e eu Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite a todos Que menino maravilhoso, hein, gente Doçura isso aqui E como pode se gostar de alguém E se tá alguém, não sei se eu Fico desejando nós Eu peço tanto adeus para me esquecer Mas só lhe pedir que lembro Minha linda flor, meu jazim será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, você volta atrás Estou entregue a pontos de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Não perde tempo não Chega naquela pessoa Da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Oh!